Mas eu confesso que, cara, chegou nesse último episódio, quando você precisa entregar certas coisas, como foi na criação de Mordor, eu acho que eles entregam bem, assim, então, eu gostaria muito de ver eles trocando de diretores na segunda temporada, porque eu não acho que o problema da série é roteiro, eu acho que o problema da série é direção, porque os dois episódios são impecáveis, assim, eu acho, a direção dessa série, se ela fosse melhor, com esse mesmo texto, me dá a sensação de que você teria um episódio, você teria episódios mais concisos, sabe, com um ritmo melhor. É, assim, talvez você tenha um pouco mais, você e o Dani, de autoridade para falar nessas questões mais técnicas de direção, roteiro, showrunners, porque vocês assistem muitas séries, né, eu fico mais focado nesse âmbito mais fantástico, Mas, assim, conhecendo um pouco a galera lá, conhecendo um pouco os diretores, pessoalmente, showrunners, eu percebi que os donos de tudo isso são showrunners, né, você falou da direção, talvez a culpa de algumas falhas seja da direção, E eu senti que os diretores, eles são, eles só estão ali para dirigir a atuação, sabe, eles não têm, como que eu posso dizer, liberdade, por exemplo, a gente confunde um pouco com os filmes do Peter Jackson, em que o Peter Jackson, ele fazia tudo, ele era o diretor, aí, a produtora ali, né, era a mulher dele, e ele também era showrunner, e ele também era tudo, e ele também ia lá e, tipo, atuava junto, ele foi até ator, né, aparece em todos os filmes, Eles têm os easter eggs, mas, assim, isso não acontece nessa série, o Peter Jackson dessa série são os showrunners, os showrunners que estão mandando em tudo, mandando em roteiro, e eles, pelo que eu senti, me reunindo com eles, tipo assim, os diretores é assim, ó, Wayne Ship, Charlotte, o Bayona, ó, tem isso daqui, já tá pronto, cenário pronto, roteiro pronto, a gente escolheu tudo, escolhemos atores, vocês não vão nem escolher os atores, A gente escolheu tudo, só faz, só dá o play, tipo assim, faz eles atuarem. Mas, ó, faz uma comparação. É a impressão que eu tenho. Não, não, mas eu acho que faz sentido, muitas séries são assim, né, tipo, se você pegar outras adaptações, tipo, sei lá, você pega o Watchmen, por exemplo, é, o Watchmen, o, caraca, fugiu o nome dele agora, do showrunner, é, o Lindelof, o Demo Lindelof, ele fez, ele é o showrunner da série, ele é o roteirista e tudo mais, E tem vários diretores diferentes, né, mas ele é o cara que dá o tom pra todos os episódios, assim como foram, como foram os dois aqui no, no, e a produtora aqui nessa série. Mas se você pegar os dois primeiros episódios, cara, eu vou dar um exemplo de uma cena que pra mim ela é emblemática, assim. A cena no primeiro episódio, ou no segundo, quando a gente vê o Orc saindo debaixo da casa, né? Boa. Debaixo da casa ali, tá bom. Cara, e não é só pelo clima e pela narrativa, mas a forma como ele revela o Orc, e ele vai mostrando muito devagar, primeiro embaixo, depois você mostra a mão bem pequena, né, tipo, passando com a câmera por trás, a forma como você corta a cena pra mostrar a cabeça do Orc, que com a, emitindo já ali a força que a Bronwyn tem numa sala cheia de, de, de homens, você já vê o que ela conseguiu fazer, e o cara consegue fazer isso tudo dentro de uma, de uma casinha desse tamanho, cara. Aí você pega essa mesma, esse mesmo, um embate, digamos assim, que você precisa fazer em um ambiente curto, como a luta do Arondir com o Orc. É legal? Ela é legal, mas não é uma cena que você olha que existe uma assinatura de uma direção ali, sabe? Até o desfecho, é um desfecho que você já viu em outras 70 mil, é, outros... Não, aquele desfecho foi ridículo, a Bronwyn salvando ele, matando o Orc pelas costas. Então, e aquilo ali, o texto, é como, como você falou, o texto vai estar igual pros diretores fazerem, mas quando um cara tá no set fazendo algo diferente, ele muda, ele pode tirar o texto, ele pode colocar um outro tipo de cena, né, o diretor tem esse tipo de... não, cara, eles não chamaram o Bayona à toa, sabe? O Bayona, ele é um cara muito bom pra fazer... Suspense, assim, né? Os dois dos direitores são melhores, é, não tem nem comparação, assim. É épico e suspense ele consegue fazer, né? Ele é muito bom, cara, se você... eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme dele que chama Sete Minutos pra Meia Noite, que chama A Monster Calls, com o Liam Neeson, é... cara, é um filme de fantasia maravilhoso, é incrível. Assistam esse filme, é um filme de drama familiar com fantasia. Quando eu vi esse filme e anunciaram que o cara ia fazer O Senhor dos Anéis, eu falei, mano, tá entregue, pode... Eu queria que ele tivesse visto todos. Já percebi que ele é o seu favorito dessa série, o diretor favorito. Ah, de longe, de longe, de longe, de longe. E o pior foi o N-Chip. Cara, é difícil, né, porque ele dirigiu o quê? Ele dirigiu o sétimo, é, ele dirigiu o sétimo. Ele dirigiu os polêmicos, né, o três e o quatro, que a galera não curtiu muito. Mas o oitavo também, né? É, o oitavo, desculpa, eu falei de dirigir o sétimo. O sétimo foi o Charlotte. Não, eu gostei do oitavo. Foi o último. Eu acho que o oitavo, a Forja dos Anéis, eu acho que ele manda muito bem, por exemplo, e especialmente a revelação do Sauron. Cara, pra aquilo ali ficar ruim, era um pulo. Era muito fácil, sabe, pra aquilo ali ficar ruim. Ficar meio clichê, né? Colocado. É. Ficar meio clichê, né?